Chupa! É isso, caralho! É disso que eu tô falando! É disso que eu tô falando, Levi! É disso! Você tá me entendendo? Você tá me entendendo, Levi? Me escuta! Respeita! Respeita, Levi! Respeita! Receba, porra! Caralho! Caralho! Mil reais! Caralho! Mil reais! Mil e cem reais! Noooossss! Caralho! Caralho, Levi! Caralho!